Simplesmente tenebroso, escuro como eu, até homens tarimbados da política brasileira e que hoje estão em posição de mando e comando, ficam chocados com a organização executiva da quadrilha mafiosa PCC. Com raízes do Brasil e que ganham espaço em vários países, eles são bem treinados, possuem armamento pesado, atuam com requintes de crueldade, usam modernas técnicas de inteligência artificial e estão conseguindo penetrar em todos os segmentos, inclusive patrocinando bolsas de estudo para infiltrar seus pupilos em postos-chave. Não é à toa que foi um choque saber que uma juíza de Cuiabá, sob argumento jurídico de que a lei está sendo morosa, tenha revogado a prisão preventiva de sete suspeitos liberados e monitoração eletrônica dispensada de 38 perigosos membros da quadrilha. Olho no olho, não é à toa que Goiás está sendo exemplo nacional no combate a essa coisa nostra, Tupiriquim. O duro é que não vivemos isolados. Dá medo, ora se dá. Olha, eu estou assustado, mas quem não está?